Música Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim A V nessa sexta-feira 13 de outubro de 2023, estamos chegando em nome da Mais Ágil a Mais Ágil que é parceira do Boletim A V e de todo o canal Atenção Vascaínos dinheiro do fundo de garantia está depositado, dá aquela pesquisada eles antecipam essa grana para você e você recebe em menos de um dia em horas esse dinheiro vai estar na sua conta e aí você vai poder fazer o que quiser com essa grana quer coisa melhor do que isso? Procure a Mais Ágil, eles têm expertise para isso e vão fazer o seu final do ano mais feliz Mais Ágil, parceiro aqui do Boletim A V e também parceria com o Honeycaps na descrição tem o link para que você possa ter uma amostra grátis de um produto liberado pela Anvisa que dá a você saúde, tranquilidade, paz, bom relacionamento com a sua parceira vale muito a pena o Honeycaps está disponível em 30 amostras grátis portanto vá rápido no link peça a sua amostra grátis vem um frasco com 10 comprimidos para você iniciar o tratamento você paga apenas R$19,90 pelo frete 10 para fazer o tratamento não é tão suficiente então você pode fazer uma compra e trazer mais felicidade para a sua residência para o seu convívio com a sua esposa ou namorada Honeycaps, como eu disse, produto natural produto sem contraindicação aprovado pela Anvisa Honeycaps, também parceiro aqui do Boletim A V Gary Medel a princípio não jogará na próxima quarta-feira contra o Fortaleza o jogo da Venezuela contra o Chile Medel não tomou o segundo cartão amarelo ontem na vitória do Chile sobre o Peru vai ser na terça-feira, mais cedo é verdade, por volta de 5 horas da tarde horário do Brasil daria até tempo dele chegar no Brasil no dia seguinte mas para jogar, muito complicado o Vasco praticamente não conta com o Gary Medel para jogar estar no grupo até há essa possibilidade mas de repente seria muito arriscado para que forçar com o jogador tendo principalmente um bom substituto no caso o Michael Michael que concedeu a entrevista coletiva agora há pouco, estamos saindo aqui do CT Moacir Barbosa para falar sobre o momento dele e o momento do time jogador que é praticamente um capitão invisível chegou no Vasco pela condição técnica por tudo aquilo que já apresentaram na carreira mas debaixo de desconfiança porque não vinha bem do Santos mas no entanto, muito mais pela liderança pelo estilo dele e ele conseguiu quando não jogava aparecia sempre nos bastidores incentivando, dando moral, gritando chamando na roda mostrando um espírito muito importante depois do jogo com o Santos a derrota vaiado pelo torcedor do Santos acaba dando uma declaração também de quem parece que está aqui há muitos anos diz ele resistiremos estou aqui pelo Vasco e isso foi muito emblemático Michael conseguiu alcançar os seus objetivos e é claro diante dessa ascensão pelo grupo eu perguntei a ele na entrevista coletiva como ele se sentia atingindo esse objetivo sendo tão importante dentro e fora de campo dentro também a torcida do Vasco tem tranquilidade que ele vai substituir bem o Medel e também a questão da ascensão sobre o grupo seria importante entender o psicológico desse time que vai começar na próxima quarta-feira uma maratona são 12 jogos em 45 dias para definir o futuro do Vasco para 2024 Michael respondeu assim como você acabou de referir quando eu tive a reunião com o Paulo deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente de somar queira jogando ou não a gente tem que ter tem que ter o máximo de responsabilidade e o máximo de profissionalismo possível em todos os lugares onde eu tive eu sempre fui um profissional ao extremo eu costumo dizer que eu não sou um jogador de futebol eu sou um atleta sou muito dedicado naquilo que eu faço eu tenho muito compromisso nas coisas a qual confiaram em mim então quando a gente chegou na primeira entrevista que nós tivemos aqui eu peguei o Vasco e tinha 9 pontos hoje a história é totalmente diferente naquela época muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado hoje a gente vê que que já estamos infelizmente ainda na zona de rebaixamento mas temos uma margem grande pela frente positiva eu acredito que o Vasco tem condições de sair trabalhando dia a dia, dia após dia para que a gente consiga tirar o Vasco dessa situação que a gente sabe que um grande clube com uma torcida tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação e nós demos uma volta tão grande por cima e eu acredito que a gente tem 12 finais pela frente e o Vasco tem tudo para para conseguir resultados positivos para a gente tirar o Vasco dessa situação a respeito da minha da minha chegada eu acredito que como eu sempre falei em todos os lugares onde eu tive nos últimos anos eu sempre joguei sempre tive tive no 11 inicial mas assim é claro que eu não ninguém gosta de ficar de fora ninguém gosta de de ficar no banco mas o meu profissionalismo está acima de tudo eu tenho que trabalhar o meu máximo a minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar para o nosso professor que eu tenho condições de jogar e eu vou estar sempre numa briga sadia com o Medel tanto o Medel quanto o Léo para que a oportunidade venha e eu venha aproveitar da maior da melhor maneira possível não gosto de ficar no banco ninguém gosta de ficar no banco nenhum profissional gosta de ficar de fora mas a briga aqui interna é uma briga sadia e tanto um quanto o outro tem condições de jogar e eu acredito que eu posso também e tenho condições de jogar mostrei que eu tenho condições e vou trabalhar ainda mais para que o professor ainda mais cada dia mais possa depositar a confiança em mim o técnico Ramon Dias que continua treinando amanhã tem treino pela manhã domingo também tem treino pela manhã e Ramon Dias tem uma boa notícia para amanhã sim ele vai receber os reforços de Rossi Robson Bambu e Gabriel Dias jogadores saíram da transição estarão entregues ao técnico do Vasco para trabalho em campo uma tendência muito grande de que Rossi possa ser aproveitado talvez não jogando os 90 minutos é bom lembrar que o Rossi está afastado desde o jogo com o Santos ele não foi para Santos Gabriel Dias tem 50 dias desde o jogo com o Galo e o Robson Bambu está a menos tempo mas também perdeu algumas partidas o último jogo dele foi contra o Bahia por isso a tendência é que o Rossi possa jogar e possa atuar por mais tempo mas são três boas notícias Manu Capasso não está fora ainda se recuperando está melhor da condição clínica fazendo fisioterapia e fazendo musculação e somente provavelmente na semana que vem estará liberado para compor o elenco para o jogo contra o Flamengo uma notícia que nós informamos hoje de manhã no Bom Dia Gigante estamos ratificando aqui o Vasco aproveitou o aporte e como prometido fez quatro pagamentos fez o pagamento da segunda parcela do meio campo Jair o Atlético já havia feito a solicitação a CBF através da CNRD da Câmara Nacional de Resoluções Desportivas o Tribunal da CBF para conseguir liberar o Jair de alguma forma só que o Jair tem uma implicação nisso aí o Jair ele é jogador do Vasco o Atlético Mineiro queria receber houve uma reclamação grande do Rodrigo Caetano no meio da temporada dizendo que não era justo o Vasco fazer janela e não pagar os adversários tudo isso atrapalhava e tudo isso trouxe um mal estar mas no caso do Jair não o Jair teria que receber para ele ficar no Vasco o interesse dele é ficar no Vasco da gama e o Vasco tem mais três parcelas tinha uma que estava atrasada do meio do ano e que pagou cerca de 3 milhões e 200 mil reais 600 mil dólares aproximadamente pelo jogador nessa condição de segunda parcela para ano que vem mais duas parcelas que o Vasco vai quitar na época não precisava antecipar e o Vasco também pagou as situações de Puma Rodrigues no Nacional de Montevideo Manu Capasso no Clube Atlético Tucumã da Argentina e Léo Jardim no Lille três jogadores resolvidos agora esperar o trâmite para que caia o transferban e o Vasco não fique mais preocupado Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos Lúcio hoje o CEO antigo CFO que é o chefe da parte financeira da Kátia que é atual chefe da área financeira da SAF cumpriram esses acordos está tudo resolvido e esses quatro jogadores estão prontos agora liberados jogadores do Vasco da Gama Jair ainda tem a questão de ter mais duas parcelas mas os demais está tudo pago tudo resolvido o Vasco pelo menos nesse aspecto cumpriu as suas promessas e está resolvendo os seus problemas financeiros que não aconteçam mais estamos encerrando o Boletim A V dessa sexta-feira 13 ou a sexta-feira 13 sexta-feira 13 não é de azar é de muita sorte e principalmente de poder dividir com vocês esse tempo em nome da mais ágil e também do Honeycaps encerramos o Boletim A V a gente se vê logo mais tchau turma que golaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha e aí e aí e aí e aí